O Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio anunciou nesta segunda-feira a nova data do início da competição. As Olimpíadas, que seriam disputadas este ano, tiveram de ser adiadas por causa da pandemia da Covid-19. A nova data estabelecida para o acendimento da pira na capital japonesa é o dia 23 de julho de 2021. A disputa termina em 8 de agosto e os Jogos Paralímpicos começam 16 dias depois. A data é anunciada menos de uma semana após o adiamento histórico por parte do Comitê Organizador e do COE. A medida foi tomada sob intensa pressão dos atletas e das federações esportivas. As Olimpíadas nunca tinham sido adiadas em seus 124 anos de história moderna. Mas os Jogos foram cancelados em três ocasiões, por causa da Primeira e Segunda Guerras Mundiais.